Música Estamos de volta né, o nosso é... Porte na TV, mandando um abraço pro Del porque o Del tá assistindo, diz que hoje não tem Fórmula Truc, não tem a Stock Car, não tem Fórmula 1, hoje é kart é... vamos o Clóvis trouxe pra nós a abertura e o encerramento vamos botar, tá tudo junto tem dois vídeos separados vamos botar a abertura então, vamos ver como é que foi pode deixar o som se puder deixar pra nós aqui tá aberto pra nós não, não, tá ali é aquele tipo o Le Mans né, o pessoal e essa é a chegada corre né, essa é a chegada a chegada com os fogos lá mas a saída também né tinha e o pessoal não tava no kart eles correram pro kart né a largada foi estilo Le Mans né onde o piloto corre de um lado pro outro e nessa aí não teve nenhum pastelão né não teve nenhum piloto que caiu mas foi tudo direitinho tudo tranquilo tudo, tudo não teve, não teve então tá e a chegada já era aquela ali né sim, a chegada tava ali junto essa é a chegada agora vamos ver a chegada de novo lá os fogos pra dizer que tava encerrando então isso foi no momento que a equipe Adesca cruzou a linha de chegada em primeiro lugar então tá e tu como é que foi nessa aí? só organizou ou foi também? não, não, corriu corriu também? corriu em três equipes que tinha uma categoria que tinha que colocar peso pra e aí os caras aí de um ano 12 disseram assim pô pra pro clove foi difícil a gente tirar tirar o peso aí foi verdade? isso ou isso é fofoca da oposição? não, isso é fofoca fofoca da oposição eu tive que pôr ah, colocou peso ainda? sim, sim tive que pôr 10 quilos né pra atingir 100 quilos tem que fazer que nem os corredores de rua aí que na véspera da corrida eles comem massa que a massa é bom porque dá muito carboidrato né e aí depois então eles comem bastante massa tem que ter comido bastante pra poder não precisar botar o peso mas é bom e eram duas categorias eram duas categorias a categoria leves que eram equipes e pilotos que atingissem no mínimo 90 quilos né e a equipe do pesados que eram pilotos acima de 40 anos e só que teriam que ter no mínimo 100 quilos o equipamento todo né e no pesados aqui também eu estava correndo incrível que pareça nós da organização só teve uma equipe a ser desclassificada e foi a nossa uma a ser desclassificada uma a ser desclassificada né o que que fizeram de tão grau assim nós até nós estávamos nós estávamos em primeiro até na na corrida né na nossa categoria nós erramos uma parada né porque teriam que ser feito quatro paradas em cinco minutos e uma em oito né e logo no início da prova a gente resolveu fazer de oito minutos mas eu não sei no que que se errou lá dentro da equipe que ela saiu com seis minutos e cinquenta e poucos segundos né e quando chegou no final da corrida a gente foi foi computar as paradas a gente viu que nós estava errado e nós nós além de nós nós organizamos tudo lá eu e o Adriano mas nós somos uma equipe normal como qualquer outra né e no momento que o diretor de prova foi fiscalizar essa parte foi ver que nós estávamos no errado quer dizer se você tivesse visto antes ainda poderia parar uma de oito que daí aqui é obrigatório cinco mas vocês pararam seis mas daí não teria problema nenhum eu digo assim só tinha campeões na nossa equipe e foi um erro primário né mas não se dá para tirar mérito nenhum da equipe que ganhou né que foi a Kamikaze que tem ótimos pilotos também né mas deixamos cair deixamos escapar a vitória né quantas pessoas eram compostas aqui para vocês nós estávamos com cinco pilotos cinco pilotos era o Adriano né forte eu o juvenil de Porto Alegre o Sander e o Diogo Delclar né e nós estávamos os organizadores foram desclassificados nós somos desclassificados nós estamos nos desclassificando pelo menos o pessoal sabe que é sério o negócio são os desclassificados né são os desclassificados mas por isso então que não veio o troféu então não não esse foi numa categoria ah numa categoria na dos mais leve que é o os pilotos mais rápidos né essa eu cheguei em quarto né num cúmula da minha equipe e daí tinha 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 prêmio até até quinto lugar tinha prêmio tinha troféu até o quinto lugar realmente pena que não eu esqueci né esqueci o troféu né então vamos aí as equipes aos pilotos que foram desagraciados a grande campeã que foi a Adesca eu só quero fazer hoje nós também tínhamos uma convidada que infelizmente ficou presa no trânsito esse trânsito de quem vem de Porto Alegre para Novo Hamburgo essa hora de carro ainda mais com a greve dos metroviários porque só tem horários de pique né acabou atrasando que é a Cláudia né a Cláudia que é a fotógrafa da equipe e teria outras fotos tomara que ela esteja nos acompanhando né mas com certeza vão trazer a Cláudia outro dia aqui para poder trazer as fotos ela que é a fotógrafa oficial da Ingecar né para poder e diz que fotografou tudo lá tem coisas muito bonitas mas vamos então bom a equipe campeã que chegou em primeiro lugar foi a Desca que tem o Adriano Carbone o Francisco Marasquin o Saúl Piccoli o Thiago Boss o Fernando Vargas e o Luiz Sérgio Sena até o Fernando Vargas ele está agora nesse momento está em Abruzos na Itália porque ele está no campeonato mundial de kart lá está representando os gaúchos lá ele estava só dando uma estava dando uma esquentadinha aí pegando a mão e espero que ele nos represente bem lá os gaúchos e os brasileiros lá na Itália né a segunda equipe foi a equipe Leite tá de Porto Alegre a terceira foi a Super TT a quarta foi a Old Fleck que é essa que eu estava né e a quinta foi a Banda Livre nos pesados que é é banda né é a banda é banda livre é banda livre e nos pesados que era a equipe acima dos 40 anos a grande campeã foi a Kamikaze Omega que é a de Caxias não não a de Caxias é a dessa a de Caxias é a dessa essa Kamikaze é mesclada de pilotos né mas o o organizador da Kamikaze que é um grupo também de kart muito bem organizado que é o Marlon Marlon Bass ele é o chefão lá né que andou junto com ele o Carlos Ravazzolo o Paulo Petri o Pietro Garcia o Ricardo Fraga e o Valdori Rosa o Valdori é uma peça é um baita de um piloto um amigão de todo mundo lá né em segundo chegou a equipe Lotus e a terceira equipe Vilagem né eu vi tendo cadastro lá que a quarta equipe era a minha equipe mas como a gente foi desclassificado e teve outro abaixo depois lá que não chegou a completar as voltas todas né mas nós não tivemos o direito a troféu pela questão da desclassificação né essas são as equipes que foram a grande campeã a Desca e a Kamikaze Ômega pra mim uma satisfação são todos amigos parabéns a todos né fizeram uma ótima corrida né e que vem a próxima tiveram quantos quantos carros tiveram foram 28 equipes 28 equipes 28 equipes 28 carros então 28 carros com equipes que nem a tua tinha 5 pilotos na minha tinha eram 4 paradas de 5 e uma de 8 era obrigatório mudar o piloto ou não toda parada era obrigatório mudar o piloto que nem tinha a equipe Leite que chegou em segundo ele só estava em 3 quer dizer parou um daí descansa entra outro quer dizer tem algum piloto que andou duas vezes sim 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 né essa equipe Leite eram só 3 pilotos era o filho o pai e o tio né só na família é são uma família muito forte né são muito bons né e a maioria tinha a Desca tem 6 pilotos a Kamikaze também tem 6 pilotos né mas foi um evento que correu tudo bem né muito bom pra nós que organizamos foi muito satisfatório né esse valia pro campeonato ou esse na parte não não isso aqui era uma prova a parte uma parte a parte o campeonato agora vai ser em agosto a continuação do campeonato como é que tu está lá no campeonato no campeonato se eu não me engano eu acho que eu estou em 8º ou 9º até tem que olhar a tabela lá isso no campeonato gaúcho no campeonato da você disputa também brasileiro ou ali não então vai ter o brasileiro agora no final do mês né muitos desses pilotos estão indo pra brasileiro né eu não não tenho como ir porque pega sim metade da semana e a empresa lá não tem como não tem como sair né mas tem muitos pilotos que fazem os brasileiros né e muitos deles estão lá né vão ir eu não sei a data certinha mas vai ser no final do mês né o mundial está sendo agora tanto que o único dos amigos que está participando no mundial é o Luiz Fernando Vargas né que é lá de Caxias de Caxias exato lembrando que em quartas-feiras por exemplo tem atividade no no Velopark né vocês treinam sim sim o Velopark o Velopark começa as nossas corridas são sempre à noite né mas o Velopark já começa a funcionar em terças-feiras né e tem todos os horários tem tem o chegou andou a pessoa pode chegar lá e de repente não tem baterias agendadas ele se encaixa em alguma bateria e pode desfrutar brincar tem as duas pistas além do próprio Veloc mas o Veloc é só mais em final de semana eu vi que a abertura ali como o carro madrinha o safe car né o safe car foi o Veloc foi o Maurício o doutor o Veloc que esteve aqui que esteve aqui que estava dirigindo ele então quer dizer que tem foi assim pomposo então foi realmente um negócio bem e agora alguma outra prova assim dessas de o pessoal tipo essa em vista ou não tem nada olha no momento não tem nada há rumores que o próprio Veloparque vai fazer uma prova longa mas não sei certo ainda não tive uma conversa diretamente com eles ainda eu conversei com a Sofia hoje que é a administradora lá do Veloparque e que nos dá porta aberta para tudo que a gente queira inventar lá vai ter um próximo evento grande lá no Veloparque vai ser dia 20 e 21 20 e 21 de agosto que aqueles convites que a gente tem aí já praticamente distribuíam vários que é o quilômetro de arrancada quilômetro de arrancada é o que é o VP série brasileiro de arrancada é a entrada franca mas se a pessoa quiser entrar no box e ver os carros de perto o ingresso para um dia é 30 reais e para dois dias 40 isso vai ser em agosto convido todos se quiser olhar as provas de kart tem muitas as nossas geralmente são em quartas-feiras mas vai ser só em agosto a nossa próxima bom então esse dia 20 e 21 nós ainda temos semana que vem a gente vai até fazer um sorteio vai ver porque a gente ganhou mais convites então para o pessoal poder aquele convite VIP que o pessoal pode entrar aí nos boxes dar uma olhada e acompanhar quem não é muito não entende muito mas é uma coisa assim de pessoal preparar um carro muitas vezes para uma arrancada mas um Opala daqueles um Camaro daqueles que atinge 300 quase 300 km é uma loucura os dragos estão na média de 400 km por hora mas tem os carros nacionais que eles fazem na verdade uma bolha dos carros e é pelado são tudo pelados tem o pessoal que diz assim tem um chevet o chevetinho mas o chevetinho é só a carcaça só a carcaça eles fazem de fibra a carcaça para ele eliminar peso e botam um horror de motor ali dentro é bonito de ver e eu estava falando com essa semana no domingo almocei com alguém que participa desse quilômetro de arrancada ele me estava falando do do das paraquedas tem que cuidar quando tu aciona a paraqueda porque se tu acionar lá fora do tempo ela vai ah sim perde o controle do carro tu 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 perde então realmente é complicado tu tem que ter o piloto tem que ser muito bom porque ele tem que controlar tem que saber o que faz até eu não sabia até a hora é que ele como é que ele tem que estar acelerando ainda para abrir o paraquedas para o paraquedas tem que estar na aceleração para poder o paraquedas abrir da maneira correta e segurar o carro e segurar porque senão ele ele fica ele perde a traseira fica todo bom daí tu passa a ser passageiro passageiro e o negócio é rezado acontecer então realmente é muito bom a gente ver se o pessoal quer e vê é importante isso aí então vocês foram desclassificados infelizmente na pesados a gente foi desclassificado na pesados pelo menos se alguém tinha uma dúvida de ah os organizadores dão uma puxadinha para cá para lá com nós não tem isso na verdade era oito minutos vocês pararam seis e pouco isso dá uma diferença grande né dá 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 uma diferença grande qual é o tempo que leva para dar a volta dava em torno de um minuto e vinte e pouco foi nos dois com as duas pistas juntos não não foi só com a pista de mil e quinhentos exatamente isso qual é o tempo esses um minuto e pouco quanto leva para fazer a pista toda os karts mais rápidos estavam virando em um minuto e vinte e um segundos então vocês praticamente uma volta sim sim seria uma volta na frente mas isso não no final é que ia aparecer né porque durante as paradas tem muito karts com diferença de quatro cinco voltas que seria uma entrada de cinco minutos então no finalzinho eu queria aparecer pena que a gente no início eu particularmente posso dizer assim porque eu larguei nessa bateria nessa equipe fui eu que larguei né na hora de ter terminado a minha perna como a gente se diz que eu entrei por box né se eu não tivesse envolvido com as outras equipes eu de repente teria ido mais a fundo pra ver quanto tempo tinha ido você estava preocupado tu e o Adriano estavam preocupados com todo né e não se preocuparam só com as suas equipes então pena mas que bom assim vocês administram o outro e botam outra pessoa outro dia vocês ficam administrando a prova que administraram muito bem mas também fica uma outra pessoa pra administrar vocês só vocês isso é importante né mas olha só não é só os karts que correm ligeiro o nosso relógio aí segundo lá o rapazinho também tá correndo ligeiro e o pessoal tá aí mandando um abraço quero mandar um abraço Dani lá no rincão tá nos acompanhando a Cida já mandei lá em Natal olha só a Ângela lá em Sol Leopoldo e tá tá chegando olha só então tem tem alguém que sempre nos assiste né então é isso é importante aí todo o pessoal que tá nos assistindo aí e isso é muito bom mas eu gostaria de agradecer a tua presença e pena que tu não trouxe troféu mas a gente sabe que o troféu vai bonito né bom a gente já tinha visto o troféu antes né então e desejar sucesso e você é sempre nosso convidado aí sempre que tiver que falar tiver algum evento do kart vamos falar e vamos trazer aí pra gente poder cada vez mais divulgar aí o kart principalmente que em Novo Hamburgo que já tivemos um celeiro muito grande de kartistas sim pilotos muito bons e tem gente ainda que corre eu acho que até fora do país sim bom Clóvis muito obrigado pela tua presença eu agradeço eu não sei se tem alguma coisa que eu não te perguntei se tu quiser fica à vontade e o nosso Sporta TV tá aí à disposição de vocês eu gostaria de agradecer novamente ao Velopark em especial a Sofia o pessoal manda pra gente poder ler a gente tá lendo e daí tem outro assim tira o olho como é que a gente vai ler e dizer quem tá é então a gente pô isso é sacanagem a pessoa manda mensagem pra gente ler e dizer e aí ela vem assim pô tira isso aqui hoje é um instrumento a gente vai botar um computador uma hora aqui daí a gente vai ficar olhando ficando atrás mas isso aí mas eu quero agradecer novamente ao Velopark por ter apoiado esse evento sem eles nós não teríamos conseguido fazer e muito obrigado a Sofia ao Maurício ao Rodrigo ao Rafael todos que puderam nos ajudar lá muito obrigado por esse evento ter dado certo se não fosse vocês não teria saído nós vamos trazer a Cláudia num outro programa pra nós vermos como é que é a visão de um fotógrafo como é que ele faz ele caçar aquelas imagens lá e ela bate cada foto então nós vamos trazer ela aqui e dar um show aqui de fotografia de imagem nessa competição dizendo isso pessoal estamos agradecendo mais uma vez o carinho de vocês eu deixo o convite permaneça com a programação da Vale TV eu volto amanhã no meio dia no Jornal do Meio Dia e amanhã à noite estaremos aqui pra falar em esporte amanhã nós teremos os convidados União Jovem do Rincão que estará participando falando de campeonatos e também das escolinhas do JR e dos projetos aí todos do União Jovem do Rincão uma boa noite a todos e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto